Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, jovens, e aí, na tranquilidade todo mundo, eu espero que vocês estejam bem, é o seguinte, mano, vamos voltar aqui com The Thinking City. Ai, velho, eu tô muito arrependido do que eu fiz no episódio passado, velho, muitos jovens. Infelizmente, mano, é... eu não sei o que que eu tinha escolhido numa opção errada, que é, apareceu uma opção pra gente, é, envenenar, né, a mãe do Milton Pierce, mano, tá ligado? E eu não quero isso, velho, é, eu acho que eu vou chegar ali e vou pregar fogo no cara, tá ligado? É, tomara que ele esteja ali ainda, vamos fazer o seguinte, se ele estiver aqui ainda, galerinha, na moral, eu vou matar o cara, velho. Ai, ele não está aqui, mano, que merda, né? Infelizmente, a gente vai ter que fazer cagada aqui na parada. Será que se a gente for na polícia e falar, né, que aconteceu isso aí e tal, olha lá, ó, Agatha Pierce, mãe de Milton, mora ao norte do Velho Bosque, na Rua do Farol, próximo a Rua do Turo. É que, na verdade, assim, ó, quando ele me perguntou, ele me fez uma pergunta sobre, é, receber a herança dele rapidão, tá ligado? Sobre receber a parada logo, eu fiquei meio assim, mano, né? Daí eu peguei e pensei assim, é, tipo, tem uma opção lá, ou eu mato você, né, ou por que que você fez isso. Mas a opção por que que você fez isso, na verdade, prolongou esse negócio, velho, que não era pra ter prolongado, tá ligado? Era pra gente ter, é, tipo assim, recebido uma resposta do tipo como, ah, por que, né, é, eu quero a herança dela no caso, alguma coisa do tipo. Mas não, ele, o negócio prolongou, velho, e, pelo que parece, a gente vai ter que matar a mãe do cara mesmo, mano. Eu acho que eu não vou matar ela, tá, galera? Vamos, vamos caçar a casa dela aqui. E é o seguinte, ó, vamos ver aqui, ó, Agatha Pierce mora, mora ao norte do Velho Bosque. Vamos lá falar pra ela, mano, que ele quer que ela morra. Será que tem jeito? Não é possível, né? Não façam isso comigo, ó, na Rua do Farol. É, Rua do Farol, vamos ver aqui. Próximo à Rua Toro, né? Ó, Rua do Farol, próximo à Rua Toro. Não, é, a Rua Toro tá onde, mano? Ah, a Rua Toro, então é aqui, ó. Deve ser nesse espaço aqui, ó, que é próximo à Rua Toro. A Rua Toro é essa. Beleza então, né, jovens? Vamos lá, não, eu, nossa, muito puto, velho, eu não queria que isso acontecesse. Vamos ao que interessa, né? Vamos ver se a gente precisa usar uma viagem rápida aqui. Na verdade, tem uma viagem rápida ali, né, muito perto. Galerinha, quem foi inscrito fiel, vocês tá ligado, né, mano? Likezão ajuda muito, hein? Não se esqueçam jamais disso. Ai, mano, eu tô muito, nossa, decepcionado com a minha escolha, velho. Muito decepcionado. Eu não sei se, na verdade, a gente vai ter que executar essa missão, tá ligado? Vai ter que fazer isso mesmo. Mas não é o que eu quero, tá, mano? Vou deixar bem claro pra vocês aqui que não é o que eu quero, velho. Com certeza deve ser aqui, né? Vamos ver se a gente tem acesso pra conversar com ela, mãe de Agatha Pierce. Mansão de Agatha Pierce, né? Mãe de Agatha Pierce. Eu quero falar com ela, mano. E aí, senhora Agatha? Detetive particular. Vamos falar pra ela. Se tiver a chance, eu vou falar, mano. O que é o seu negócio? É um assunto que eu gostaria de discutir. Isso se preocupa com o seu filho, Milton. Oh, não! O que aconteceu? Ele tá bem? Eu tenho medo que isso levaria um pouco tempo para explicar. Talvez você tenha algo para... ...foiar a minha espalha. Oh, não se preocupe. Ou não, eu mantenho a minha espalha stockada por apenas tantas ocasiões. O que você quer em troca? O que você quer em troca? Mas agora eu não sei. O que você quer em troca? Não sei se o хранit. E não deixe de trocar o que você quer em troca. Claro, sim. O que é isso? Ele está por estar compartilhando com o que você quer em troca? O poison foi a sua solução Não! Eu não acredito em você Por favor, vá embora Eu... Eu me sinto enferrujada Eu não entendo O que eu fiz Ó, galera, é o seguinte Vamos dar uma pausadinha aqui Só pra me explicar o negócio que tá acontecendo É... Até que enfim, né, teve essa opção de falar pra véia, né Até que enfim Mas eu achei muito que Ela falou pra gente ir na cozinha Pegar uma parada E às vezes a gente fosse na cozinha e tivesse policial lá O cara às vezes mandou envenenar a mãe dele Pra gente cair em outra armadilha e tal Mas finalmente não aconteceu isso Então, ó As opções aqui é essas, ó Agatha Pierce me pediu pra trazer uma garrafa de chante De chante da sua adaga, né Da sua adega Eu contei pra senhora Pierce que o seu filho Milton queria Que eu envenenasse pra ele receber a sua herança Isso é muito bom porque é como se fosse uma prova Tá Eu me recusei a matar a Agatha Pierce Agora Milton... Milton Pierce não vai mudar o seu testemunho Não tem problema, né Vai dar um jeito na situação Beleza, galerinha A gente pegou algumas coisas lá Deixa eu ver a história Documentos Eu não sei, na verdade, o que pegou, né Vejo você Não Até que nada, né Beleza, vamos explorar a casa da véia Vamos ver o que a gente consegue E... Caramba, mano Essa boneca aqui, velho Que bizarro E ir pra ver se é isso mesmo, né Mano Se... Se realmente Ele quer envenenar ela mesmo Ou se foi outra emboscada pra cima da gente Vamos ficar daqui a jeito, né Preparadão aqui Porque... Vocês já sabem, né Beleza, aqui não tem nada Opa Munição Pra 38 Beleza, vamos tentar ter acesso aqui ao... Piso superior Não também, mano Olha, e essa chave é da onde, velho Que a gente pegou Inventário Eu quero saber Ah... Deixa eu ver, mano Correspondendo... Novo candidato a prefeito Ah, esse aqui a gente já tinha visto Documentos Bilhete Etiqueta Ordem da KKK Pra Walter Os pesadelos Não há pra onde fugir Oceano Instruções aos necessitados Seu tolo Tá, mano É... Ué, não sei, galera A gente pegou duas chaves Bomba incendiária, galera Caramba, mano É óbvio que eu não queria ter matado essa... Não queria, não Não queria matar, né Porque a gente não matou É óbvio que eu não queria matar ela, velho Tá louco Bom, aqui a gente pegou todas as evidências, galera Vamos fazer o seguinte A gente tá conseguindo evidências Pra incriminar esse filho da mãe Desse... Desse Milton É... Vamos ver aqui o seguinte No livro de casos A gente pode... É uma certidão de casamento em algum lugar Certidão de casamento Certidão de casamento Não tem um cartório na cidade Soube que ele se casou recentemente O homem que matou Vanderberg Não é daqui Soube que ele se casou recentemente Foi forçado a cometer um crime Por medo de perder sua família Deve haver uma certidão de casamento em algum lugar Certo, ó Vamos fazer o seguinte Certidão de casamento Óbvio que vai ser na prefeitura Eu acho Óbvio... Óbvio que eu acho, né Ai meu Deus Vamos fazer o seguinte, ó Preciso saber onde ele mora Vamos no mapa aqui de novo E vamos desativar algumas Óbvio que vai ser na prefeitura Biblioteca da universidade Prefeitura de Oakwood Eu acho que a gente vai dar uma passada na prefeitura, tá galera? Beleza, vamos lá Vamos logo dar uma passada por lá Porque eu acho que a gente tá Mais próximo de encontrar o assassino do Vanderberg É... Uma coisa... Estranha, mano É que a mãe do Milton, né Ela... Vai, cadê ela? A mãe do Milton, ela falou Não, é mentira Ele não fez isso comigo não e tal Mas parece que ela sabe que o filho é meio paranoico, né mano Que ele pode ser capaz de fazer essas paradas Vamos ali no oeste do advento Passar na prefeitura Eu acho que vai ser o local mais... Sei lá Um lugar mais óbvio pra gente Ver a questão de certidão de casamento, né Se bem que tem a igreja Mas aquela igrejinha lá A gente não tem acesso a nada nela, né Deixa eu ver aqui Meu registro Ó, é aqui, galera Se Milton Pierce estiver certo O homem que matou o Vanderberg não é daqui Soube que ele se casou Recentemente foi forçado a cometer um crime Por medo de perder a sua família Então assuntos Cidadãos Né Após a inundação Registros vitais Documentos legais Não Vamos lá Vamos lá Registros vitais Se bem que Será que ele é um forasteiro? Após a inundação É Se ele não é daqui Ele é um forasteiro, né Igual todo mundo aqui fala, né Registros vitais Beleza, ó Certidão de casamento Certifica a união entre Glenn Gordon Byers E Evelyn Catherine Lane Catherine Lane, né Que possuem uma residência a leste das conchas Na esquina da rua da Pólvora Com a Avenida do Pomar Certificado redigido na cidade de Oakmont Massachusetts Número Não falo número Mas a parte boa é que a gente conseguiu A certidão de casamento É Na verdade o endereço pela certidão de casamento Do jovenzinho, ó Então vamos lá, ó Uma residência a leste das conchas Na esquina da rua da Pólvora As conchas Rua da Pólvora Com a Avenida do Pomar Ó, a Avenida do Pomar tá aqui, ó Rua da Pólvora Então é aqui, galera Rua da Pólvora Que é essa Com a Avenida do Pomar Então é aqui, ó Vamos lá, então, jovens Descobri quem é o cara Que matou o Vanderberg A parte boa é que a gente Não precisou matar a Agatha Que da hora, mano Não quero matar ela de jeito nenhum Tadinho Não tem nada a ver com isso Aquele maldito lá Tá querendo Cadê? Vamos fazer o seguinte Nossa, tem uma Que delícia, mano Tem uma viagem rápida na rua Lá da parada Ai, mano Esse Johannes, velho Coitado, né, velho Não sei Também, né Não sei Vai saber, né Vamos esperar Vamos ver o que acontece Pra ver se realmente A dó que a gente tá sentindo dele É realmente válida, né, mano Se o cara não tá Não faz parte da Das pilantragens desse povo Que a gente tem Topado todo esse tempo Essa casa aqui tá bem Opa Residência de Glen Pires Beleza, hein, galera Vamos lá Se esse cara Queria trocar com nós Eu sinto muito Mas eu acho que ele vai Ele vai perder Pois é Olha só Nossa, parece muito Caramba A cara de chapado Do Charles Nós somos parecidos, não somos Quem que levou sua família Como sua família foi capturada Nossa, muito parecido, mano Nossa, muito parecido, mano Nossa, muito parecido, mano Ó Os dois personagens parecer Tipo assim Prova de que No caso De o Milton Ele ter se enganado Realmente isso é verdade Ele falou a verdade Quando ele falou que se enganou Nossa, então nem tinha que acreditar o cara Não, né, mano O cara mandou nem matar a mãe dele, velho Por causa de dinheiro, mano Então não é uma boa Tá Mas a parte que ele falou Que tinha não Achando que é a gente mesmo Realmente parece, mano Parece muito Você conhece quem é responsável É uma ganga É uma ganga Eu nunca ouviu nenhum deles Eu nunca ouviu nenhum deles Esse cara me deu uma arma Uh Will? Talvez? Mas eu não sei Se ele era um especial É tudo que eu sei Eu sinto Como que sua família Vai tirar Como que sua família vai tirar Como que sua família vai tirar Nossa, galera Será que eles vão usar ela como É... Sei lá A cobaia daquele ritual Mano Que eles estão fazendo Por que você não chamou a polícia? Você nunca pensou De reportar a abdução É, se bem também que a polícia aqui é Eu queria chamar os copos Eu fiz, mas eles sentam Eles sentam-me Oh, droga, eu não posso É ainda na mesa Eu não tenho guts para tocar Eu preciso inspectar o lugar Onde isso aconteceu Se você tem que É na próxima porta Eu locki-la Para que ninguém possa entrar Então eu não tenho que olhar De novo Ok Vamos dizer que eu acredito em você Você já fez a lei Então onde você está a sua esposa e filho agora? Eu não sei O líder de gangue Prometi-la que eles vão ser lançados Mas eles não voltaram Por favor Eu percebo que eu não estou em posição de ser Mas Podemos fazer um negócio? Depende do oferro Eu estou culpado Eu fiz uma vida Mas você tem que pagar A culpa Eu vou me tornar A polícia E fazer isso Quando eu me mando A arma Eles vão ter que acreditar Mas eu não posso Até que eu sei Que minha família É segura Certo Então eu Belezinha então Né jovens Ah eu vou ajudar A família do cara Na moral Ele matou o Joe Hendes Mas foi tipo Meio que obrigado Eu só vou ajudar Porque é contra a galera Eu até odeio Eu estou desculpando Que eu te colocou Nessa posição Mas eu vou fazer O certo Eu prometo Nova pista do Palácio da mente O pedido de Glenn Byers O que eu vou fazer agora O que eu vou fazer agora Tá Vamos explorar a casa do cara aqui Ver se tem alguma coisa interessante E tem O que é isso aqui Então Onde é isso aqui A casa da sua Sufrageta Ah Deixa eu ver Por trás aqui Não tem nada Belezinha ó O que é isso aqui que você tem que cuidar de você. Quem na perna diria que usar uma espada como arma? Oh, espere um minuto. Diário de Michael. Querido diário, mamãe tem um novo amor. As coisas parecem estar bem sérias entre eles. Bem, eu espero que este não a faça chorar como meu pai fez. Glenn parecia ser um cara muito legal. Ele me mostrou sua coleção de selos e me deu um belo carro de brinquedo. Mamãe se casou de novo. Ela estava tão linda no seu vestido de noiva e feliz. Um sujeito com um lenço amarelo horrível veio aqui ontem à noite. Estava fazendo muitas perguntas sobre o papai. Engraçado. Já estou chamando ele de pai. De qualquer forma eu não falei nada e disse para ele sumir. E hoje... Joy é muito bonita aqui. Eu queria que eu pudesse ouvir ela cantar. Essa porta vai ser difícil de fixar. Crepe, silica e lice. Parece que eu encontro sangue em todo lugar que eu vou ultimamente. Beleza. Beleza. Tem mais evidência para ver aqui? 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 Tem Beleza jovens. Liberou a parada aqui para a gente ir. Vamos atravessar o quarto aqui. Será que começou aqui? É. Começou aqui, eu acho. Acontece conosco quando você está terminado, e não pergunte o tempo de rescatar a Marten. Ele é expediável. Não se darem tocar a minha mãe! Abre essa porta ou eu vou cair! Eu acho que estou começando a encontrar a foto. Abre essa porta ou eu vou cair! Abre essa porta ou eu vou cair! Não se darem tocar a minha mãe! Não se darem tocar a minha mãe, né? Não se darem tocar a minha mãe, né? Não se darem tocar a minha mãe, né? Abre essa porta ou eu vou cair! E não pergunte o tempo de rescatar a Marten. Ele é expediável. Dele depois que ela já tinha tomado uns tapos no meio da orelha. Abre com nós quando você está terminado! E não pergunte o tempo de rescatar a Marten! Ele é expediável! Beleza! Beleza! O que foi que a gente pegou? Diário de Michael! Tá! Beleza! Livro de casos! O pedido de Glenn Byers, né? Glenn Byers! Ele me disse que se eu resgatasse a família dele, né? Da gangue que capturou, ele vai se entregar à polícia! Ele guardou a arma usada para matar a Vanderbergh e pretende usá-la como evidência contra ele mesmo! Situação de reféns! Várias pessoas entraram na casa, sequestraram uma mulher e um jovem. O jovem tentou reagir e jogou um dos atacantes em um buraco no chão. Os outros sequestradores o dominaram, indo embora sem salvar o seu comparsa. Tá! Beleza! O assassino foi chantageado! Isso é verdade! Beleza! Gente boa ou não, Byers matou um homem e deve enfrentar as consequências dos seus atos! Não, isso é verdade, mano! Só que existem situações e situações, né, velho? Vítima! Não, Byers é apenas uma pobre vítima que foi forçada a cometer um crime contra a sua vontade! Acredito bastante nisso porque a gente viu que foi uma invasão, eles invadiram, pegaram a família do cara, levaram, entendeu? Colocou o cara numa saia justa, entendeu? É óbvio que o cara vai escolher a família dele, mano! Por mim o cara é vítima! Situação de reféns! Tá, ó! Milton Pierce, o vendido! Pierce quer se tornar prefeito de Oakmont! É... Ó! Milton Pierce sabe que eu não matei Johannes van der Berg, mas por algum motivo tá armando contra mim! Pierce realmente acredita ter me visto na cena do crime! Ele confundiu o rosto de Glenn Byers com o Mil! Não! Isso é verdade! Só que eu acho que ele é um completo otário pelo simples fato de querer matar a mãe dele, né mano? Simples fato! É por isso que eu acho ele um otário! Se ele não tivesse falado nada da mãe até que tava tranquilo, né? Mas ô! Vai lá mata minha mãe lá! Senão ele não chega lá e fala pra véia e... Brincadeira, né? Vamos fazer o seguinte! Beleza, eu acho que aqui dentro... Não galera, tem evidências ainda, hein! Tem coisas pra gente fazer, eu acho que a gente vai com proporção... Como eu chego lá embaixo? Como eu chego lá embaixo? Por quê? A cozinha? Está fechada! Me dá uma chave! Só dê-me a chave! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Eu vou ir! Olha! Tem mais andar aqui embaixo! Tem um furão ali mano! Caramba velho! Espera aí galera! Ok, deixa mais cima! E o outro ali parece que não morre, né, mano? Aí, ó, cai lá embaixo mesmo, tá vendo? Picho chato mesmo Oh, dá um jeito de tomar Ai, malditos Tanto de bicho que tinha aqui, mano, tá louco? Vamos fazer itens ali Fazer munição aqui, mas não... Não foi dessa vez, né? Tá, vamos explorar isso aqui, mano Vamos ver o que que pega Começando pela mesa Ó, dá um bilhete aqui, mano Tá bom Munição de 3-8-1 Pelo que parece tem muita evidência dentro dessa casa Tudo bem, né, Tcharlão? Beleza, essa área aqui Pelo que parece a gente já viu o suficiente Tem uma outra área ali embaixo Vamos descer de novo O imprestável de um outro bicho ali Cara, tem muito sangue aqui, mano Tá louco Ah, isso aqui é pilhagem Pilhagem normal, na verdade Nossa, velho Vamos ver o que ele tem aqui Um pedaço de mapa Olha que da hora, galera Na bolsa do membro da gangue que morreu Eu encontrei um pedaço de mapa Da região sul do Porto da Salvação Ao norte da interseção Entre a rodovia do Capitão E a rodovia da Rua da Enguia Lá existe um local marcado com um círculo vermelho Agora, isso envia chifras na espinha É, realmente é bizarro Principais evidências coletadas, mas não todas, né Vamos ver se a gente pega todas Quero deixar nada pra trás, jovens Bom, aqui até agora parece que não tem nada, né Pelo menos nesse andar aqui Vamos subir, vamos ver Dar mais uma segunda olhada por aqui Acredito que não vai ter mais nada Mas eu acho que a gente pode ir lá conversar Com o Byers Não dá pra falar Opa, tem um Que isso Bilhete de resgate Você parece relutante em fazer o serviço Aqui tá algo pra motivá-lo Ande logo com isso É a ameaça que o Byers recebeu, mano Exatamente essa ameaça aqui Deve ter mandado o dedo da esposa dele Deve ter mandado o dedo da esposa dele Da esposa dele, sei lá da mãe dele Exatamente essa ameaça aqui Mas é que tem sido lavado Por menos parcialmente Deve ter mandado o dedo da esposa dele O que eu quero fazer agora? Parece que não tem nada, né, galera Parece Pelo menos, né Se tiver alguma coisa vai ter nesse Algumas das paredes parecem frescas Não tem pão A joy é muito bonita aqui Eu gostaria que eu pudesse ouvir ela cantar Parece que em todo lugar que eu vou Lentamente eu encontro sangue Tá, é... Vai, mano Que evidência tá faltando, será, hein? Qual será a tal evidência que falta? Agora eu tô em dúvida, jovens Ah, tem sangue aqui É essa aqui Caramba Doideira, hein? Destino inevitável Falta mais evidências ainda, mano Caramba, velho Tem muita evidência aqui, hein? Ó, um membro da gangue caiu em um buraco no chão Ele foi levado por um monstro Mas eu consegui encontrá-lo Beleza Aqui tem dois locais Não, esse aqui é onde a gente Onde a gente tá, na verdade Na casa do Byrus Na bolsa do membro da gangue Tem mais alguma coisa Que a gente possa Caramba, velho Mas Vocês viram que engraçado, mano? A gente explora Vai dando uma olhada Explorando A gente acabava achando as paradas A gente acaba achando as paradas A gente acaba achando as paradas Opa, atraso Opa, atraso Opa, atraso Uai mano, não é possível Tem mais alguma coisa aqui E a gente não consegue ter Ter acesso a essa parada É, não foi todas as evidências Coletadas, tá vendo? Tá, beleza, aqui embaixo não é possível Não é possível que eu não prestei atenção em alguma coisa ali Mas ao meu ver ali parece que não tem nada É um espírito raro Eu gostaria de ter uma bota de antes da Proibição Beleza, vamos voltar então Pelo que parece que não tem nada de mais Por incrível que pareça Vocês viram a olhada que eu dei A gente voltou Subiu de novo Dei uma bizoiada boa Opa Não, mas aqui é o mesmo acesso Essa parada vai ser difícil de resolver O que eu quero fazer agora? A essa próxima prova Aí vai conseguir Aguenta aí Aqui não tem nada Aqui também não Quem do diabo acha que usar uma espada como arma? Oh Espera um minuto Enfim, vamos sair fora daqui então E vamos Fui levado por um monstro Você parece irredutante em fazer Serviço, tá? Não, mas a gente vai ter que ficar aqui Explorar isso aqui, mano Viu o que está acontecendo Por incrível que pareça Eu não estou conseguindo encontrar, velho Dando uma olhada boa 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 Joy é realmente cute aqui Eu gostaria que eu pudesse ouvir ela cantar Essa porta vai ser difícil de resolver Realmente Nós não estamos conseguindo Mas Vai ter que caçar Tem coisa aqui pra fazer E a gente tem que descobrir Carma que nós descobrem Tô tentando prestar atenção no máximo Aqui pra gente Pra ver se a gente precisa saber de algo Por incrível que pareça Parece que não tem nada Caramba, que estranho, hein, mano Tem nada pra gente explorar aqui Nada pra fazer Tô achando muito estranho Tô achando muito estranho É Principais evidências Coletor ali e tal Mas Nada tão relevante assim Beleza, galera Eu acho que eu vou Encerrar esse episódio por aqui Tá A gente deu uma caçada boa Dentro dessa casa aqui Não conseguiu Pegar Na verdade O O Não o essencial, né Mas tudo, né, mano As evidências Eu tô começando Eu tô começando a ficar puto De sair dos lugares De investigação E deixar a lupinha lá Amarela Tá ligado Não podemos deixar Que isso aconteça A gente tem que investigar Tudo, velho Tudo Galera, lembrando que Quem gostou do vídeo Não esquece, tá Do likezão Que ajuda muito O crescimento do canal E pelo que parece O cara Ele é Ele é vítima, velho Tá O cara é vítima Infelizmente, coitado Ó, dentro do lixo, galera Carta pra Evelyn Evelyn, não vou mentir Eu fiquei muito desapontado Com a sua escolha Seu pai e eu esperávamos Que seu segundo marido Fosse melhor Do que aquele traste Com quem você se casou Da primeira vez E Mais importante Um residente local Pra que nossa família Pudesse continuar A longa e orgulhosa Linhagem dos nativos De Oakmont Você partiu Os nossos corações Se as tradições Não lhe significam nada Pense pelo menos No seu filho Mike deveria ser criado Por um homem de verdade Sal do Meir Do Meir Não for a ser os sem raízes P.S. Sua irmã insiste Que instalemos um telefone Na sua casa Pra que você possa Manter contato Depois de se mudar Com esse Glenn Com amor, mamãe Agora a parada Começou a ficar séria Tá vendo? A gente tava confiando Nesse Glenn Seu pai e eu Esperassem que seu segundo marido Fosse melhor Que aquele traste Com quem se casou Da primeira vez É agora Que a parada Fica sinistra Hein, galera O que esse cara Tem a falar? Ai, jovens É uns trens Que se fica Nossa Quem que nem deve Confiar agora? Fala pra mim Eu vou deixar isso Por conta de vocês Deixa no comentário Vamos ver o que vai pegar No próximo episódio Confiamos ou não No Glenn Grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo Galera Fica sinistra